Ah, reúnam-se, meus amigos, enquanto embarcamos em uma jornada através da história de Shinra Kusakabe, uma alma jovem lançada ao abraço flamejante do destino. Imagine um mundo em chamas, onde a pirocinese se entrelaça com o heroísmo, e as chamas titilantes do mistério dançam com as sombras do passado. Agora, permitam-me fazer uma pergunta a vocês, caros espectadores, já sentiram o calor da determinação que queima dentro de vocês, impulsionando-os como um cometa pelo céu noturno? Bem, Shinra Kusakabe conhece essa sensação muito bem. Nascido com o dom da pirocinese, ele partiu em uma jornada para se tornar um herói, um farol contra a escuridão da combustão humana espontânea, e um buscador da verdade em meio às cinzas do enigma da morte de sua família. Imaginem Shinra, um adolescente de estatura média, adornado com cabelos pretos espetados, olhos escarlates e dentes tão afiados quanto a determinação que impulsiona sua jornada. Seus olhos, não negros como a noite, mas brancos, um aceno sutil à singularidade que reside nele. Uma vestimenta de herói, marcada com o emblema da Companhia 8 da Força Especial de Incêndio, envolta em seu corpo determinado, pronta para enfrentar os desafios infernais que se apresentam. Mas a aparência do nosso herói é apenas a superfície de uma história tecida com fios de resistência e sacrifício. Sob a jaqueta, sob o equipamento de combate projetado pelas mãos habilidosas de Maquioze, está um espírito inabalável. Um espírito que caminha descalço ou com sandálias, desimpedido pelas restrições do mundano, pronto para incendiar o mundo com sua destemida habilidade pirocinética. Ah, as reviravoltas do destino, meus amigos. Imaginem seu cabelo ficando branco durante um tumultuado período de três meses, uma metamorfose simbólica que ecoa o caos interior. Um estilo de penteado para trás, como chamas, brincos balançando como sussurros de rebelião, tatuagens gravadas em sua pele, uma tela pintada com os ecos de sua própria alma. E então, a ressonância da família, um vínculo sagrado que transcende o reino mortal. Imaginem Shinra se tornando a encarnação do salvador, Shinra-ban-shemem. Chifres demoníacos, tatuagens flamejantes, pernas semelhantes às de um bode, uma fusão de humano e infernal, um testamento às complexidades do destino. Pele de tom avermelhado escuro, semelhante à dos infernais, uma sinfonia visual refletindo a luta interna. No entanto, meus amigos, as aparências apenas arranham a superfície da narrativa de Shinra. Sua personalidade, uma tapeçaria de coragem, inteligência e um toque de fogo impulsivo. Riso nervoso, uma melodia assombradora nascida da testemunha da tragédia, pintando um retrato de resistência diante da escuridão. Um herói, não sem falhas, mas com um coração aceso com o desejo de ser reconhecido, não como um diabo, mas como um salvador. Dentro das fileiras da Companhia 8 da Força Especial de Incêndio, alianças e relacionamentos florescem. Respeito pelo Capitão Akitarubi, brigas com Arthur, admiração pela força de maqui e a dança inconsciente com os sentimentos de Ibana. Shinra, um mosaico de conexões, vendo seus camaradas não apenas como aliados, mas como amigos queridos para proteger. E o que dizer de seu passado, envolto na fumaça da tragédia? Imaginem um Shinra de 5 anos, sonhando com o heroísmo, apenas para ser lançado em um inferno noturno que reivindicou sua família. Risos nervosos nascidos das cicatrizes de testemunhar a transformação de sua mãe em um infernal. Rotulado como o diabo, isolado por uma sociedade cega pela incompreensão. Indústrias Aijima, uma prisão fria onde lhe ajustaram botas de nitrogênio líquido, suprimindo as chamas que dançavam sob seus pés. Uma jornada pela academia de treinamento da força especial de incêndio, onde o estigma de ser um diabo pairava como uma sombra assombradora. No entanto, em meio à adversidade, Shinra emergiu com as melhores notas, um testemunho de sua força e determinação. E então, a tela de habilidades, pintada com as nuances da pirocinese e do Adola Burs. Imaginem Shinra, uma força a ser reconhecida, dançando com chamas que desafiam as leis da física. Um herói capaz de carregar quatro vidas para a segurança antes de uma explosão, rompendo as defesas de inimigos formidáveis e suportando golpes que despedaçariam os comuns. A, a sinfonia da força histérica, uma habilidade alimentada pela pressão da morte. Imaginem as chamas de Shinra se tornando azuis, um sinal visual para a onda de força que o impulsiona além dos limites. Mesmo sem esse estado aprimorado, sua força é formidável, libertando-se do domínio da adversidade, lançando carros pelo ar e enfrentando inimigos que fariam outros se encolherem. Mas em meio às chamas, um poder mais profundo se agita, o Adola Burs. Uma conexão etérea com Adola em si, permitindo que Shinra manipule o tempo, atravesse dimensões e manifeste seus pensamentos na realidade. A personificação da esperança, uma força divina, Shinra Banshenmen, remodelando o universo com os traços de sua imaginação. Agora, meus amigos, enquanto permanecemos na encruzilhada da jornada de Shinra, imaginem um herói que desafia o destino, transcende as limitações da mortalidade e emerge não como um diabo, mas como um farol de esperança. Uma história de pirocinese, laços familiares e a busca incansável pela verdade. Dito isso, caros espectadores, enquanto as chamas da história de Shinra tremulam nas recessões de suas mentes, despeço-me. Obrigado por se juntarem a esta odisseia narrativa. Até que a próxima história se desenrole, que suas próprias chamas brilhem intensamente. Com isso dito, obrigado por assistir e até a próxima.